ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Em Rio Preto da Eva, a sogra mata genro e enterra no sítio da família. Ela alega ter cometido o crime para proteger a filha, que era a companheira da vítima. No centro de Manaus, trabalhadores protestam contra a reforma trabalhista. Nesse Dia do Trabalhador, nossos repórteres mostram que muita gente tem aderido ao mercado informal para fugir do desemprego. Ao vivo, tem as homenagens dos fiéis católicos a São José Operário, o padroeiro dos trabalhadores. E a partir de hoje, o Jornal em Tempo apresenta uma série de reportagens sobre as Olimpíadas da Floresta, no município de Tefé. O Jornal em Tempo deste 1º de maio, Dia do Trabalhador, está no ar. Olá, muito boa noite para você. Hoje é o Dia do Trabalhador. E olha, muita gente ainda busca por uma oportunidade de emprego. Com a dificuldade do trabalho formal, a saída tem sido ganhar dinheiro trabalhando por conta própria. Com 4 milhões de habitantes, em 2018, o Amazonas registrou a sétima maior taxa de desemprego no Brasil. Para driblar essa situação, muita gente tem migrado para o trabalho informal. Eu já encontrei aqui o Judson, que trabalha em uma banquinha vendendo óculos. Judson, por que você escolheu vir para cá vender óculos? Primeiro foi por conta do desemprego, né? Eu trabalhava de carteira assinada há dois anos, não deu certo. E resolvi trabalhar mesmo como um autônomo. Outras 541 mil pessoas trabalham atualmente por conta própria. Eles representam 34% dos trabalhadores no Estado. A Mirlane também entra nessa estatística. Ela trabalhou na indústria durante oito anos. Depois de ser mandada embora por uma redução de custos, resolveu ser vendedora ambulante. Foi uma experiência simbora, né? Para quem trabalha no distrito é uma experiência e para quem trabalha na rua é outra experiência. Que a gente aprende a cada dia mais, que a gente vai conhecendo pessoas fora e vai convivendo com o dia a dia do trabalhador, né? De acordo com o IBGE, pessoas casadas e com filhos são as que mais procuram o trabalho informal. Exatamente. A taxa de desemprego amazonense em Manauara tem sido muito alta nos últimos trimestres. Isso empurra as pessoas para a informalidade. Ou seja, nós temos aí o grupo de conta própria que inclui os informais aumentando a cada trimestre. E esse contingente de pessoas são pessoas exatamente que perderam os seus postos de trabalho formal com carteira de trabalho assinada, tanto na indústria quanto no comércio e até mesmo nos serviços. O Judson e a Mirlane já se adaptaram ao trabalho autônomo. E com eles, muita gente ainda tem esperança de conseguir um espaço no mercado de trabalho com carteira assinada. Mais de duas mil carteiras de trabalho são emitidas aqui no Ministério do Trabalho. O Henrique tem 17 anos e já procura um espaço no mercado. Eu vim buscar hoje, né? Minha missão, minha carteira de trabalho por conta disso. E eu espero que eu consiga ingressar no mercado de trabalho. Segundo o superintendente do trabalho no Amazonas, além dos jovens, hoje os estrangeiros também buscam a emissão de carteiras de trabalho. Só para os estrangeiros, no ano de 2018, emitimos 6.100 carteiras de trabalho. Estamos emitindo uma média mensal em torno de 500 carteiras para venezuelanos. Com ou sem carteira assinada, trabalhar ainda é o maior sonho de mais de 300 mil amazonesses que estão desempregados e buscam uma oportunidade para mudar de vida. No centro de Manaus, hoje o dia foi marcado por protesto de trabalhadores que fizeram um ato público contra a reforma trabalhista. O ato aconteceu simultaneamente em três estados do Brasil. Em Manaus, a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro, foi o cenário para as reivindicações dos trabalhadores do estado. Em protesto, eles pediam por segurança dos direitos trabalhistas, novas vagas de emprego e manutenção da aposentadoria. Ela também acaba com a seguridade social, o que é isso? Com as licenças, com a licença maternidade, porque tira da constituição, ela desconstitucionaliza isso. O movimento também apoiou a greve dos professores do estado, que até o momento não entraram em acordo com o governo. A luta dos professores continua, a greve continua, os trabalhadores da educação ainda aguardam uma contraproposta por parte do governo, que ainda não houve. Jovens da União Brasileira de Estudantes também participaram do ato. Hoje o Brasil passa por uma crise onde não tem emprego para todo mundo, especialmente o estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus perdeu quase 75% dos postos de trabalho, então a gente entende que isso é prejudicial para o nosso povo e para nós que vamos sair agora da universidade, da escola e vamos ter que entrar no mercado de trabalho. O novo ato está previsto para o dia 15 de maio. Como foi dito aí na matéria, os professores permanecem em greve aqui no Amazonas e o governo negocia com a categoria tanto na capital quanto em municípios do interior do estado. Professores da rede estadual de ensino fizeram uma manifestação hoje à tarde no município pedindo reajuste salarial. Em Manicoré, o governador Wilson Lima reuniu ontem com uma comissão de professores para tentar atender aos pedidos da categoria, que permanece em greve. Ele afirmou que vai fazer o que for de direito dentro das limitações orçamentárias e financeiras e alegou que qualquer reajuste, além da inflação dos últimos 12 meses, fere a lei de responsabilidade fiscal. Aproveitar o feriado com qualidade de vida. Teve esporte na Zona Leste, aqui de Manaus, onde mais de mil pessoas participaram da tradicional corrida do trabalhador. Saúde e preparo físico, nada de correria de trabalho, só comemoração. A corrida aqui é em homenagem ao dia do trabalhador. E haja fôlego, foram sete quilômetros percorridos. O evento reuniu mais de mil pessoas nesse feriado aqui no Clube do Trabalhador. O objetivo é trazer qualidade de vida e estimular as pessoas a praticarem o esporte ao ar livre. E parece que isso já virou sucesso. Todos buscando saúde, qualidade de vida. E o trabalhador comemorando o seu dia através da prática da atividade física, de um evento esportivo maravilhoso como esse. Olha aí o campeão. Mesmo com uma lesão, o Juarez conseguiu vencer. Prova que o trabalho com dedicação só traz resultados positivos. Já há nove anos, treinando de manhã, tarde, às vezes três períodos. E quando chega na corrida é a hora mais fácil, né? Mas eu quero agradecer a Deus por ter me dado força. A sintonia de quem trabalha em equipe é um fator para o sucesso. A esposa do Juarez também foi a vencedora do feminino. Casal que corre junto, vence junto. É que está se preparando para a corrida no 9 de julho, né? Então, assim, a gente faz dois períodos de treino. Mas chegar assim numa corrida e ser a campeã e ganhar com facilidade é muito bom. E a festa do trabalhador não parou por aí. Teve ação social com emissão de documentos. Não faltou atividade para quem aproveitou o feriado para ir ao clube do trabalhador. Você vai ver a seguir. Sogra mata o genro e enterra no sítio da família, em Rio Preto da Eva. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.